Cora rapaziada, é nóis, hein? É nóis, hein? MC Tiago, DJ Luciano do Morro do Meio, tá ligado? Solta, DJ! Todo mundo é assim, ó! Passou! E levanta a cabeça e tenta a boca e não cheia Pega a pé que morra como um homem Senta a boca, brinca, só que é mais Entenda a conversa queimou, a conversa queimou Passou! E aí, levanta a cabeça e tenta a boca e não cheia Pega a pé que morra como um homem Senta a boca, brinca, só que é mais Entenda a conversa queimou, a conversa queimou E aí, levanta a cabeça, trazendo a pioria Flamengo da boca, vela cia, com simpatia E confiante, devendo e jurado No futuro, vacilação, na sempre chupando Mas a bolsa já chegou, chegou, chegou Passou! E aí, levanta a cabeça e tenta a boca e não cheia Pega a pé que morra como um homem Senta a boca, brinca, só que é mais Entenda a conversa queimou, a conversa queimou E aí, levanta a cabeça e tenta a boca e não cheia Pega a pé queimou, a conversa queimou E aí, levanta a cabeça e tenta a boca e não cheia E aí, levanta a cabeça e tenta a boca e não cheia E aí, levanta a cabeça e tenta a boca e não cheia E aí, levanta a cabeça e tenta a boca e não cheia É amanhã ou cabeça e tenta a cabeça e tenta a boca e não cheia E aí, levanta a boca e tenta a boca e não cheia É por isso que eu digo não, minha, não veste comigo não Não rogadinha, ele não veste comigo Que meu estilo é meu ódio, não O que corre na frente é o que eu digo não, minha Não veste comigo não, não rogadinha Ele não veste comigo, o meu estilo Luciano, o que foi? Assim ó, então, que essa é a história que eu digo Todo é que maneiro, já disse você, ele já era o meu melhor parceiro O pai é que é hoje antes, na rua da cidade de Viver E eu, não tava pera, tosinha Era o melhor do time, era a festa de casa, a batista da vida Volta no plano, só foi tudo assim, quando eu Todo mundo, todo mundo, tá sozinha, não deu a cara Eu me estive me sentando, hoje a batata da velha eu via o bicho pegando E a porta era pedindo pra todo mundo Agora é o meu favor, eu me enrolai Ao me dançar, que eu bebi, me sento não, minha, pode pra escola Já não contava a vida, não queria jogar bola Gente que tinha alguma coisa, que foi a voar Todo mundo, vem, 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 agora é assim Lentando o canal, vai contigo Ele sobrevive no pedido E faz o que vem que vai fazer E eu, peço desculpa De solta, que eu faço o tempo dela Vai me deixando a vida na favela E ela tem que me defender Então eu, você, ninguém, todo mundo, seja paz E não tem direitos de paz Chega de violência, ninguém não gosta mais Chega de violência E não tem direitos de paz